Joga bonito, parte 2 Caralho, Ronaldo Veja o Edson, veja o Calpacana Veja a chuva caindo, vamo Ronaldo, vamo Vamo moleque Vamo Corinthians Nossa, 75 anos depois Vamo aprender a jogar bola Xodinho, Xodinho, Xodinho Que gracinha Xodinho, Xodinho Vem brincar Xodinho Xodinho, Xodinho, Xodinho Vim, vim Vem, vem Xodinho, faz o bagulho que você quer fazer, vai senta agora Vai longe, vai longe Vai lá Vai Vai jogar bonito Xodinho, vem Vem a bagulho Veja o furto Volta aqui Veja Xodinho, Xodinho Xodinho, Xodinho Xodinho, Xodinho Xodinho, Xodinho Xodinho, Xodinho Xodinho, Xodinho 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 não, novas confissões, é menina Xaninha, Xaninha, Xaninha vem com o pai, Xaninha Ronaldo, Xaninha Xaninha, Xaninha, Jéssica Xaninha, Xaninha Xaninha, Xaninha bebê, cadê bebê? cadê? Pega a bolinha, nossa calma, é 9h45 a chamada ela, olha o Ronaldo brincando com a Xaninha, olha lá Ronaldo adora uma Xaninha, vai lá Xaninha, Xaninha parece retardado cadinho, cachorro não vai jogar não não vai jogar é um cachorro, Ronaldo, olha aí vai buscando, olha o carro, Xaninha cuidado do carro é louco lógico, Xestro mordeu mordeu mesmo chama ele que gostou da bola que gracinha Xaninha, Xaninha Xaninha, Xaninha Xaninha vai moscando vai moscando vai moscando grafinha vamos, vamos confissões mordeu mesmo sua perna puta do cachorro mordeu a perna caralho, mordeu a perna vou pegar a AIDS Xaninha vou pegar a AIDS